a gente acusando a finalmente está abrindo um tendo comprador depois de uma sequência bizarra de que nos vendedores aqui no diário foram exatamente 11 barras 11 tendo os vendedores do diário não tinha mais também para onde cair né o indicador tava no zero agora que reagiu o rs agora tá subindo tava muito sobrevendida ela pode eventualmente ainda não tem como linkar os fundos mas pode eventualmente tá desenhando aqui uma ampla figura triangular então se isso acabar se confirmando a próxima parada seria algo em torno de 25 dólares na projeção a nebulosidade avermelhada ia se criar mas acabou com esse que é no comprador aqui gerando um embrião aqui de uma nebulosidade esverdeada vamos ver se isso se confirma a nossa resistência mais imediata tá em 23.60 se furar deve buscar a nuvem em 24.20 se furar vai travar em 25 que é essa ltb aqui que tá linkando essa série de topos aqui de repente é essa grande figura triangular acumulacional que ela tá talvez desenhando então vamos ver é bem provável que essa pernada agora busque algo acima de 24 daqui a pouco eu volto com um atom e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco